Miquete. Ai coração. Videoclip oficial. Vamos lá ver se o videoclip convence. Eu acho que sim. Ainda não, Léo. Vamos ver a seguir. Está básico. Vamos ver. Isto é feito para a Eurovisão. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de volta. As pensações subiram quase para mim. Esta música é incrível. Eles estão a fazer um bom trabalho a promover isto. Porque parece que nem sou mais eu. Ai coração. Ai coração. Diz-me lá se és meu. A música é muito fixe. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi se por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer. Caso partido viu eu a escrever. Ando perdida numa outra dimensão. Toda eu sou uma grande confusão. Nem eu acho que está bem fixe. Para arder a boca seco que eu sei lá. O que te fazer amor para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Olha como é este som. Este som é muito bom. Ai coração. Acho que já não vibrava com uma música de Eurovisão. Há um é tempo. Ai coração. Diz-me lá se és meu. Muito fixe. É pá, eu também concordo. Mas vamos ver. A malta lá fora é um bocado esquisita no que toca a música. Descordas do quê? Ai coração. Diz-me lá se és meu. Muito bom. Gosto muito. Está com músicas muito fortes. É pá, pois, mas isso é assim. Ela leva uma música muito forte também. Portanto, eu acho que a malta está contenta. Em geral com a música. Não é uma música que cause polémicas. Pá, portanto é uma música que acho que tem força para ir longe. Se ganha ou não, não sei. Eu gostava muito. E acho que a mim e a Cat merece. Mas é uma música que eu acho que tem capacidade para ir longe. Vamos ver. Eu não conheço. É o gosto da malta lá fora. Mas eu gosto muito. Estou muito orgulhoso da nossa entry este ano. Honestamente. Acho que é uma música muito boa que levamos lá. Era a minha favorita de longe. Portanto, ainda bem que levámos a minha favorita. Pá, eu sempre que disse que íamos ganhar a Eurovisão, não ganhámos. No ano em que disse que íamos ganhar, ganhámos. Foi na... do Salvador. Mas nos outros também disse que íamos ganhar e não ganhámos. Portanto, mais vale estar calado e não dizer nada. E deixar a Bibi Cat fazer o trabalho dela. Que acho que é o importante. Mas sim senhor. Vamos lá. Obrigado.